É isso aí galera, sejam bem vindos a mais um episódio de como fazer em Minecraft E nesse episódio a gente vai ensinar a vocês como fazer o Silenx Eu já tenho um aqui ó, e vou ensinar também para que que serve né Vamos lá, ferramentas, aqui ó A gente vai precisar de uma barra de ferro e um Silenx que você consegue minerando cascada Ele é usado para criar fogo, detonar a TNT e abrir o portal do neve depois que o portal estiver construído Você precisa apenas de um de ferro e um Silenx Como eu já fiz eu não vou fazer de novo né Vamos deixar mostrar mais ou menos para que que ele serve E como que você vai atirar fogo Se você tiver uma TNT serve para acender uma TNT Lembrando que eu não coloquei fogo ali porque minha casa toda é de madeira né Se eu colocar fogo ali, a casa inteira vai pegar fogo Então deixa eu procurar um lugar bacana e já mostro para vocês Eu acho uma árvore ali E outra aqui Não, vamos fazer um teste Ih caramba, pegou fogo ainda né É só pular aqui na árvore, não tem problema né Lembrando galera, se pegar fogo em você se não estiver perto da árvore É complicado né Olha lá, vocês estão vendo? Ele já está pegando fogo na árvore Olha que bacana Mas faça isso na vida real viu galera Olha que legal Tá desflorestando total Tá desflorestando total aqui Opa E as coisas informadas que você consegue no submundo E para abrir o portal do Nether Eventualmente se você construir uma TNT também vai ser útil para caramba Para você acender ela e sair correndo antes que ela exploda Mas é isso aí galera, tomando cuidado para não acender perto da sua casa de madeira Fica aí com mais um vídeo Como fazer o Selix e para que serve também Obrigado a todos por terem assistido Se inscrevam aí no canal São vídeos novos todos os dias Valeu